7h27, vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com o Matheus Adriano. O Matheus Adriano chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho falar de um assunto que costuma pesar no bolso da população, que é o combustível. O levantamento do Procon apontou uma variação de quase 15% no preço do etanol com pagamento no cartão de crédito aqui em Campo Grande durante o mês de julho. Em relação ao pagamento à vista ou no débito, a variação foi de 9%. Os preços ficaram entre R$3,78 à vista ou no débito e R$3,91 no crédito. Já o litro da gasolina comum no crédito teve diferença de 12%, com valores entre R$5,59 e chegando até R$6,29. Se a gente fizer aí um comparativo entre os meses de julho e junho, que foram aí os dois últimos meses, o valor do combustível de forma geral subiu aqui na capital, principalmente o etanol aditivado, com quase 8% de alta. A gasolina também ficou 5% mais caro. A gente vê aí então os valores subindo bastante. Para ter um exemplo, o posto que eu costumo abastecer, a gasolina subiu quase R$0,30, está ficando mais caro. Então, para quem está planejando uma viagem aqui na capital, é bom dar uma pesquisada, dar uma rodada pelos postos, porque talvez seja melhor encher o tanque por aí mesmo, viu, Ana? Exatamente, Matheus, pesquisar é sempre muito importante. Obrigada, viu, pela tua participação.